Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos Cesar Iga de Goiânia, Goiás e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Hoje, dia 4 de fevereiro, vamos ver o que aconteceu hoje na história? Nesse momento nós selecionamos alguns fatos que aconteceram na história no dia 4 de fevereiro. No dia 4 de fevereiro de 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, acontecia a Conferência de Yalta. O que foi essa conferência? Os líderes dos principais países dos aliados se encontraram em Yalta, na Crimeia, e decidiram como é que seria o mundo que surgiria depois da Segunda Guerra Mundial. No dia da conferência ainda estava tendo algumas batalhas, as tropas aliadas já estavam em Berlim, já estavam próximas a Berlim, encurralando as tropas nazistas e o final da guerra era uma questão de tempo. Tanto é que alguns meses depois o Hitler suicidou e a Alemanha se rendeu. A Itália já tinha se rendido após a morte do Benito Mussolini, a Alemanha estava prestes a se render e o Japão só se rendeu em agosto, depois das bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram em Hiroshima e em Nagasaki. Então, em fevereiro de 1945, o final da guerra era só uma questão de tempo mesmo. Então, os Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, os líderes desse país, que eram Joseph Stalin pela União Soviética, Franklin Delano Roosevelt pelos Estados Unidos e Winston Churchill pelo Reino Unido. Eles vão se reunir em Yalta e vão decidir como é que seria esse mundo. Que mundo seria esse que iria surgir depois do trauma da Segunda Guerra Mundial? Primeiramente, é claro, eles vão declarar o fim do nazismo, o fim da influência da Alemanha sobre a Europa, o fim do fascismo, nessas ideologias nefastas, autoritárias, que mataram milhões de pessoas, levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. Nessa conferência, nós vamos ver o fim do nazismo, o fim do fascismo. E uma coisa bem interessante, que foi a decisão de dividir a Alemanha em zonas de influência. Cada um dos países teria uma parte da Alemanha sob a sua influência. E é nesse momento também que nós vemos surgir o embrião da Guerra Fria, em que o mundo será dividido, o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser o mundo bipolar, apenas dois polos, de um lado, o lado ocidental liderado pelos Estados Unidos, alinhado com o capitalismo, e a Europa Oriental alinhada com a União Soviética, com o comunismo. Então é nesse momento que a gente vai ver capitalismo e comunismo já começando começando a montar as suas arestas, começando a tomar posição sobre o mundo que iria surgir, depois da Segunda Guerra Mundial. Outro 4 de fevereiro foi o de 1997, em que o Brasil perdia um dos seus maiores jornalistas, que era o Paulo Francis. Paulo Francis que trabalhou no jornalismo escrito, no jornalismo televisivo, ele foi crítico de teatro, ele trabalhou no Pasquim, no Última Hora, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, e ele ficou muito famoso para o público em geral aqui no Brasil, com os seus comentários que passavam no Bom Dia Brasil, passavam no Jornal Nacional, Jornal da Globo, no jornalismo da Rede Globo. E nos seus últimos anos ele fazia parte da bancada do Manhattan Connection, que era apresentado pelo Lucas Mendes, que tinha também o Caio Blinder, tinha o Nelson Mota e era apresentado de Nova York. Inclusive foi nesse programa que o Paulo Francis falou, fez várias críticas aos diretores da Petrobras, falando que ali existia roubalheira, ou seja, quase que, um pouco mais de 15 anos, antes do surgimento da Operação Lava Jato, o Paulo Francis já denunciava que alguma coisa não ia bem na Petrobras. O presidente da época da Petrobras, ele processou o Paulo Francis, exigiu uma quantia enorme de indenização, e há quem diga que o desgaste por conta desse processo, que foi terrível, o Paulo Francis ficou muito desgastado, ele ficou muito mal por conta desse processo, há quem diga que a saúde dele deteriorou por conta desse processo movido pela Petrobras. Inclusive, o então presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, que era amigo de Paulo Francis desde longa data, tentou persuadir o Paulo Francis não ser processado, ou o Paulo Francis se retratar, mas não teve jeito. E no dia 4 de fevereiro, o coração do Paulo Francis não aguentou, ele morreu de infarto nos Estados Unidos. Além disso, o Paulo Francis, na sua juventude, até a década de 60, 70, ele era comunista, comunista ferrenho. Inclusive, quando teve o golpe de 1964, ele escrevia uma coluna no Última Hora do Rio de Janeiro, em dias anteriores ele descia a ripa no Carlos Lacerda, que apoiou efusivamente o golpe de 64, e ainda na década de 80 e de 90 ele mudou de lado, tornou-se um conservador, um ferrenho, capitalista, um crítico do comunismo, e é um cara que faz muita falta, o Paulo Francis faz muita falta no nosso país. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Aquele abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.